Agora, só completando isso, não existe nenhum órgão no Brasil, por exemplo, como o CNPq, que deveria ter isso como método de trabalho? Olha, o CNPq financia uma série de coisas. Falar que o CNPq não financia seria injustiça. Eu mesmo já tive alguns projetos financiados pelo CNPq. Mas, de vez em quando, existem algumas estupidezes que resbarram sempre no muro da política. Por exemplo, eu mandei um projeto para o CNPq, a CNPq disse que tinha que ir para a FINEP. Eu remiti para a FINEP, financiadora de projetos, para estudar exatamente as duas espécies de pintado que tem lá. Que é o cacharro pintado, propriamente dito. Um bagre que tinha uma foto aí que não apareceu por causa desses problemas, que é o bico de pato, o surubim lima. A gente chama de jurupensem, aí é jurupoco. Então, são dois de médio porte e dois de grande porte. Extremamente importante, porque são os peixes bastante comercializados na região e no Brasil, para estudar. Mas, vocês sabem por que eu não fui financiado no projeto? Por um motivo seguinte, o meu projeto, na FINEP, caiu na mão de uma engenheira química. Ela que avaliava para mim. Em vez de ela mandar para um especialista, ela avaliou e sugeriu que eu utilizasse a metodologia da Amazônia para estudar os peixes no Pantanal. Bom, ela não conhecia nem a Amazônia, nem o Pantanal. Mas, ela sabia da literatura vasta que já tinha para situações na Amazônia, naquelas circunstâncias. Eu respondi, assim, muito educadamente, que a metodologia da Amazônia não servia para o Pantanal, porque era isso, isso e isso, e que eu já tinha uma certa experiência. E que eu sugeriria, inclusive, algumas leituras para ela, para ela ver que não está. E eu recebi um telegrama extremamente agressivo. Como a metodologia não foi aceita, o projeto está sumariamente recusado. PT, salvações. Isso é uma irresponsabilidade muito grande. Porque eu não quero que o meu projeto seja na totalidade aprovado, mas, pelo menos, que mande para o especialista, que possa, pelo menos, sugerir alguma coisa para melhorá-lo, ou no seu nível de coerência, ele que entende, acha que vai ser melhor assim, ou assim, ou assim, é outra coisa que a gente resolve. E, muitas vezes, são boas as sugestões que aparecem quando o especialista analisa. Mas, uma engenheira química que fica lá no meio do gabinete, para fazer uma besteira dessa, foi infantil, imatura, a resposta dela. Tudo bem, não fiz o trabalho. Depois de dois anos de dados, com o meu dinheiro, para não dizer que eu não tinha nada. Eu escrevi, embasado, em literatura, e mandei. Falei, eu vou fazer o quê? Professor, minha preocupação é assim, né? Eu vou... A preocupação é muito pelo lado político, né? Eu faço pesquisa na área de menor, condonado. Eu trabalho, que me manifestou, com teatro, e uma questão... Depois, eu cheguei à conclusão de que... Cheguei à conclusão, para mim, no modo de pensar, assim, que, se a política nesse país, você não consegue fazer mais nada, né? Então, assim, quero dizer, sim, porque eu sou presidente do governo do estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, aqui, mas, para mim, vocês não responderam nada de concreto, na língua da questão, da questão do Mantaná. Eu sinto até, inclusive, não sei se a gente pode acreditar nesse desenvolvimento, nesses momentos que estiveram aqui, tanto Mato Grosso, quanto Mato Grosso do Sul. Então, eu sinto, sim, também a necessidade de um movimento popular forte, um movimento de esquerda mesmo, o governo vem por aí. Eu só acredito hoje, sabe, na transformação, se o pessoal se significar, sabe? Tem um movimento de esquerda, a esquerda brasileira, porque, sabe, a gente não tem outra esperança. Então, é um movimento concreto, a minha, sobre o que você pode nos dizer, de coisa concreta, concreta, que o governo do Mato Grosso, uma coisa que você está fazendo, de concreto, para estar contribuindo para esse trabalho seu, o trabalho que você está fazendo. É, o problema político, ele é sério, né? Mas, ele é tão sério, e é por causa dele que a gente está aqui, né? Fazendo esse SOS. E, mas, eu acho, eu particularmente acho, até para chegar no nível de resposta que você quer, é o seguinte, o colega aqui, outro dia, estava falando que a gente tem que investir nas crianças, mas, mesmo investindo na educação das crianças, essa resposta nós vamos ter daqui a 30 anos, tá? Agora, especificamente, em termos do governo, eu fui convidado a participar em Mato Grosso, no final do governo passado, era Vilmar Pérez de Farias, o governador, na época, e, assim, tipo um mês antes de entrar o Carlos Bezerra, deu uma comissão para criar uma série de... era, basicamente, eles queriam uma lei para pesca no Mato Grosso, tá? Junto com a SUDEP. Depois, eu trabalhei um mês em cima daquilo, entrou o Carlos Bezerra, acabou, nem se falou mais nisso, e aquilo poderia ser um início, especificamente na pesca, até alguma coisa que pudesse ser feita, porque a gente sabe que a SUDEP é deficitária, a gente sabe que BDF é deficitária, o que o próprio governo, muitas vezes, as suas prioridades não são as prioridades que realmente deveriam ser consideradas, mas, de forma concreta, de forma concreta mesmo, olha, salvo ignorância minha de alguma coisa, eu não estou vendo nada que o governo está fazendo. Eu... Mas, por isso que antecedeu aquela resposta minha da criança, o nosso povo é mal educado, gente, não me excluo disso. E é exatamente na falta de educação do povo é que os políticos investem, é na ignorância mesmo. Sabe, não quero que vocês fiquem ofendidos, porque eu não me excluí, como eu disse antes disso. Eu faço parte disso, eu sou produto disso. Mas não tem. Olha, a formação de professores, é culpa da universidade, o mal profissional. Mas, na realidade, tudo isso é um círculo vencioso, porque ele foi mal formado no primário, ele foi mal formado no ginásio, ele foi mal formado no segundo grau, ele chega na universidade ruim, e muitas vezes, por melhor que possa ser um professor, ele não consegue passar muita coisa, e bate numa porta difícil de abrir, cara, que se chama estudar, ler. Eu vejo falar muito em melhoria de qualidade de ensino nesse país com pessoas, isso vindo de pessoas que são os alunos que não gostam de ler. E mais sério ainda são os professores que também não gostam de ler. Sabe, como que você vai melhorar? Ensino se não gosta de ler. Estudar é ler, sempre. Descobrir novos horizontes. Gente que chega numa sala de aula, eu acho uma estupidez, principalmente na universidade. O cara fala, eu quero uma apostila, eu quero um livro-texto. No máximo, eu posso dar um livro para orientar uma disciplina. Mas você vai ter que ler cinco, seis livros, e depois cada assunto, visões diferentes, de autores diferentes, está restrito a livros diferentes. Não, a pessoa quer uma apostila. É um absurdo. Algumas coisas até, tudo bem. Mas outras não. As pessoas, como? É um problema sério. Eu vejo que se conseguirmos investir, como o outro rapaz falou, nessa educação de base, de conscientização, mostrar a realidade, educando para a realidade, a gente vai conseguir melhorar. Senão, vai continuar o governo investido na ignorância, porque isso beneficia essa meia dúzia que sempre quer o poder. Se isso fosse, se tivesse um pouco disso, as pessoas estariam aqui junto com a gente, estariam brigando para melhorar, investir, mas não faz esse tipo de investimento. E é sério. É por isso que a gente está aí, está em São Paulo hoje, vai estar no Mato Grosso amanhã, vai estar em Manaus outro dia. Mas só de Mato Grosso? Injustiça sua. Só de Mato Grosso, injustiça sua. Eu penso que sei, pelo menos, eu estou lutando, penso que sei um pouco disso. Existe alguma forma de organização lá dos pequenos trabalhadores, que, como os do Chacuri, os seringueiros, eles façam frente ao grande capital? Que é uma forma mais racional, de utilizar o soro. Olha, no Mato Grosso houve uma coisa estúpida de um certo tempo para cá chamada de expansão de fronteira. O norte do Mato Grosso, junto com Rondônia, foi escolhido para expansão de fronteira. Então, trouxe todo o excesso de contingente de mão de obra barata lá do sul do país e mandou para lá. Mas isso trouxe um problema sério, porque o refluxo é Cuiabá, a grande capital local. Não é lá essa coisa, mas é a capital do estado de Mato Grosso. É a grande cidade que tem. Então, o nível de favelamento de Cuiabá é muito grande. Mas eu estou querendo com isso dizer que as pessoas que chegam lá com técnicas que não têm nada a ver com a realidade do local, eles não podem ter esse tipo de visão. A visão é diferente. Eu sei que tem gente tentando se organizar, mas eles não conseguem o nível de organização para fazer frente. Como lá no Acre, mesmo a coisa culminou com a morte do Chico, lamentavelmente, e outros morrerão ainda. Outro. Eu mesmo já fui ameaçado de morte nos 100 pares de vezes. Não adianta ficar trocando telefone. É conviver com o problema. A intenção entre o Santander e a Vila, vai começar a funcionar a usina de cima. O Valvino não vai funcionar. Não vai encher. Para mim, não foi justificativo. Porque vai reventar com uma série de todo mundo. Que são esses que faz tudo isso. Eu não tenho dinheiro para pagar para sobrevoar. Não estou honestamente. milhões de dólares para as usinas hidroalétricas. Não foi o... Quanto de dólares para a Eletronóte que fez com essas usinas. Tá? Só foi para 600. Não vai ser nunca o preço que eles calcularam. Professor, aqui no seminário tem-se discutido no caso aí em diversos pontos. Isso culminou com a morte do Chico Mendes. Hoje o Estado de São Paulo publicou na sua página de meio ambiente uma matéria inteirinha sobre esse problema. Inclusive com... com... apresentando primeiras páginas de vários jornais da Europa e dos Estados Unidos. Enfocando essa... O Brasil está sendo visto lá fora atualmente para ser a manchete em todos os jornais. Tá? Devido a essa... essa problemática aí. A morte do Chico Mendes. A retenção de... de impresso. Com o ponto de vista. E... está vindo um redator-chefe do Washington Post aqui. Bom, o negócio estourou. Está no cume. Está no cume, né? E... foi muito feliz o seminário agora e... é... enfocar esse problema no plantar. Eu queria saber o senhor como um homem de ciência. Tendo em vista que nosso país está atravessando um momento crítico na sua história. Nós... é... Hoje o país é uma incerteza. Hoje o empresário não sabe o que fazer ao momento do seu dinheiro. Hoje o pequeno investidor não sabe o que fazer ao momento do dinheiro. Nós estamos perdidos, professor. o senhor é um homem de ciência. O senhor representa... O senhor é um homem da ciência do interior do Brasil. Sabe a visão? Tem uma visão lá do Brasil mesmo. Porque nós estamos aqui na capital. Nós sabemos os problemas que acontecem dois, três dias depois. Tem uma visão que acontecem muito tempo depois. O senhor está lá e está havendo um problema no local na hora. Eu queria saber do senhor tendo em vista a extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia. Tendo em vista que esse Ministério engolou aí, fez aí um pod na CNPQ que é um órgão que financiou um pouquinho e finanziou seus projetos. O que o senhor vê agora em termos de futuro no Brasil agora na ciência? Na sua área e em outras aulas. Antes de mais nada eu queria dizer uma coisa seguinte. Eu tenho certeza que eu pesquiso, que eu sou pesquisador. Ciência é uma coisa meio complicada para mim. De qualquer forma eu estou entendendo o que você quer dizer. Eu... De minha parte eu sou um profissional que trabalha em uma instituição de ensino superior. Vou continuar trabalhando. O quintal da minha casa é muito rico lá no Mato Grosso. Me preocupa. Toda a comunidade científica brasileira está preocupada com isso. Eu não sei nem em que ministério que vai ficar. Como que vai ficar essa situação? Eu só tenho entendimento eu já disse isso anteriormente e vou repetir é que o... é... 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 entendimento é o seguinte que se o Brasil investir um pouco mais em pesquisa básica para que o... o que ali for... o que for gerado de tudo isso nos der melhor condição de vida porque não tem a dúvida que a pesquisa ela levará a esse tipo de coisa é o melhor e um país é mais competente quanto mais ele investe em pesquisa básica. Tá? E... e... veja bem em termos de cifra do orçamento o que é dedicado a pesquisa nesse país. Só para você ter uma ideia só em se tratando da instituição do ensino como um todo no país até algum tempo atrás quando se falava de verba não, verba astronômica para o... para o ensino mas... 90% da verba era para a escola militar é coisa muito séria eu não sei como resolver eu só entendo que nós temos que trabalhar mais pesquisar mais e eu não sei como resolver dar uma resposta objetiva eu estaria talvez sendo injusto comigo mesmo essa é a visão que eu tenho, né? A Rita pediu para eu anunciar que às 18 horas é do Lobo no teatro. é do Lobo